Hoje, a gente vai fazer uma lista aqui dos melhores, maiores, mais influentes, mais bonitos, mais meninos vestidos, mais inspiráveis, topzeiras da galera. Celebridades pra inspirar você a ser besteira. Me perdi muito no meio do caminho. Mas eu acho que você disse tudo o que vai acontecer. Sim. É bom. É isso. É isso. E vai! Antes de começar, acho que a lista não tá polêmica, acho que a lista tá bem. Tá bem, acho que nenhuma surpresa. Nossa, horrível falar isso no top 10, né? No top 5. Você não vai se surpreender. Acho que a lista hoje, ela tá muito legal, muito boa. Tivemos critérios muito seletivos. Seletivos e diferenciados. Diferenciados. Por quê? Qual foi o principal critério que tivemos? A gente quer que você pegue o nome desses caras que a gente cita, jogue no Google Imagens com style, estilo ou roupas. Pode ser até roupas mesmo. É, e veja que todos os caras que nós escolhemos, ele tem um estilo que dá sim pra replicar. Morando no Brasil e comprando em lojas de departamento de shopping. Não precisa gastar uma fortuna. É, esquece essa coisa de marca, olha mais o que o cara tá usando, né? É, e procura referenciá-las. E assim, foi um critério muito grande. Olhei foto, olhei o Instagram do cara e falei, putz, esse cara se tivesse um jeito que dá pra replicar fácil. Não é porque o cara é celebridade que não dá pra você copiar. A não ser... Não. Não. Que esquÇinho. 5. Na quinta posição, a gente escolheu um cara que assim, vai ter muita coisa que ele faz que você não vai conseguir fazer, mas a roupa você vai conseguir copiar. Jay-Z Jay-Z If you have more problems, I forget what you said I've got 99 problems, but a bitch and one Hit me Jay-Z pega Beyoncé É, essa é a parte que ninguém vai conseguir copiar Ter uma mulher igual Beyoncé Ele é milionário Um ótimo rapper, assistir todos os jogos do NBA lá na frente Porque ele pode Mas o Jay tem uma coisa muito bacana que é o que? Ele ainda, por mais que ele seja esse bilionário todo E se vista com uma pegada muito chique Ele ainda mantém muito a pegada da street Quando você vê ele em situações de gala Parece que um filho da puta é um trilionário Como ele é Ele faz jus ao dinheiro da conta dele Porque se veste bem, mas tem uns dias que ele tá na rua E ele sempre tem umas opções muito boas De calça kaki De calça de tino É sempre uns tenisão ali de rua mesmo Você vê que o cara não tá ligando muito pra essa vibe Meio sneakerhead Essa vibe meio swagueira Ele é tipo coelho, tá ligado? Camisetas largas mesmo. Parece que o cara saiu dos anos 90 Da gangue dele na rua Que ele tiver que quebrar os caras E só anda em lugares chiques agora E acho legal que ele é muito natural É sempre uma escolha por uns jacos Por uns huris, por um boné Ele é um cara que curte muito basquete Então ele tá sempre usando roupa dos times que ele tá indo torcendo, assistindo E eu gosto bastante assim Ele parece ser muito natural Acho que é legal até quando ele tá em eventos de gala Tipo ele tá com a roupa inteira de gala E um boné É, ele tem essa mania Isso eu acho sensacional, tá ligado? E eu acho legal que mostra muito a transição Você não precisa ser um cara que usa só roupa swag Você não precisa ser um cara que só usa roupa social Você consegue ir de um ponto ao outro E você continuar mantendo sua personalidade E seu estilo, entendeu? Tipo não é o jeito que você se veste que te dita É o jeito como você é que vai ditar o jeito que aquelas roupas estão no seu corpo É o mais importante da gente ter em mente Quatro Na quarta posição, o cara que eu me inspiro pra me vestir Assim, eu confesso que eu acho o estilo dele O estilo Ryan Gosser As mulheres vão à loucura Você não gosta disso Não, legal, acho ok O que eu acho muito legal do Ryan é porque assim Por mais que o cara seja essa coisa Ah, mulheres amam o cara Ah, Ryan Mas o cara se veste como a gente, tá ligado? Ele usa muito calça jeans Ele usa muito camiseta com estampa Ele usa muita camiseta O cara que eu mais vi que usa camiseta Ele tá sempre com uma camiseta Sim, e são camisetas assim Que parecem surradas assim, tá ligado? Tipo elas são bonitas E dão uma sensação de que ele tem elas há muito tempo E ele continua usando Eu gosto que ele é um cara que ele tem um estilo mais básico Eu gosto Sempre com camiseta Camiseta com camisa é uma combinação clássica dele Camiseta com calça tino, camisa amarrada na cintura Uma coisa que eu acho que ele valoriza muito E assim, nunca vi ele usando É tênis Ele não usa tênis Ele usa muita bota e sapatos Uma coisa que ele varia muito ali E é um casual Não é esporte fino Porque ele não tá com nada ali mais chique Mas é um casual Mais sério Mais sóbrio A escolha de cores dele também é muito sóbrio Acho que dificilmente você vai ver o Ryan Gosling Usando um vermelho, um amarelo Uma cor muito berrante assim Sim Ele tá sempre usando as coisas com um tom mais saturado Acho um cara muito legal Faz uns filmes ok Ah sim, ele só é um dos melhores atores da atualidade Além de se vestir bem Tem Oscar? Não Ah tá Três James Bond na terceira posição Daniel Craig Esse puta homão da porra Daniel Craig Eu acho que ele é tão feio Que ele se vestir muito bem pra compensar Você acha que ele é feio? Daniel Craig? Eu acho que porra Ele é estranho Parece o Chiririca ali Não cara Ele é tipo aquela beleza que não é óbvia Tá ligado? Pra mim ele é a beleza que bateu a cara na porta Cara ele é o James Bond Sim Mas ele é um baita do James Bond Porque ele é um James Bond e Bruocotu Pode ser Pode ser Entendam E acho que ele é incrível Porque esse é um mano que tá sempre de roupa social e de roupa suporte fina Ele tá sempre de camisa polo Ele tá sempre de terno e gravata Ele tá sempre de camisa Ele tá sempre de sweater Ele tá sempre com mais long neck Puta estiloso do caralho Ele tem patrocínio de marcas de relógio caríssimas De marca de óculos caríssimas Ele é um cara com um estilo que se você trabalha com roupa social Aquele cara que tá sempre pra reunião Aquela galera que tá sempre na faria Lima Viver ali naquele núcleo Você precisa estar sempre bem arrumado Nesse contexto mais social E é muito fácil você comprar 3, 4 camisas iguais E ficar só trocando com a calça ou com o blazer que você usa E ele ali tem uma referência muito boa de estilo e personalidade O corte das roupas dele O cara valoriza o corte Porque ele é parrudão Mas ele usa um corte que faz valor pro corpo dele Eu tava reparando nas fotos dele que ele usa roupas Que se você comprar ali umas 6 peças Você consegue fazer variações né Então ele usa um suéter com uma camisa E ele pode variar só usar a camisa um dia Ou outro dia só usar o suéter né Ele tem um padrão de vestido muito inglês assim Pra você ver cara Que ele é muito padrãozinho de roupa dos ingleses assim Você pega tipo o Ed Redmayne, Daniel Radcliffe Essa galera que é da Inglaterra Eles se vestem muito assim Porque desde criança O uniforme do colégio deles é roupa social Sim Eles tão acostumados Então é muito louco assim É uma cultura deles de usar roupa social desde sempre lá Então você vê quem é roeiro lá Que é o cara que usa camisa Você fala Ah, tem cara de camiseta Tem um roeiro Pode que ele não é muito... Não tem muita intenção né É bizarro assim Então os filhos do Harry Potter Os meninos estão sempre de roupa social Tipo E é assim que eles são Dois Drake Em segundo lugar Se falamos de Jay-Z que pegava a Beyoncé Temos que citar Drake Esse homem incrível que passou pelas mãos de Rihanna Passou pelas mãos de Rihanna Não, porque não foi ele que pegou a Rihanna Foi a Rihanna que pegou a ele Só pra deixar bem claro É óbvio Eu gosto muito do Drake Porque eu acho que ele é um rapper diferente Assim Você vê que ele é um cara que não canta É... Fazer músicas muito agressivas Não é música de tipo Que a música de rap Que bota o preconceito do rapper É um cara que ele é mais estiloso Sim Eu acho que se eu pudesse Assim escolher qual pessoa Você gostaria de ter o mesmo swag Do Drake Nossa E assim Eu acho demais que ele é assim Ele pega uma roupa completamente street Completamente street E fica bem vestido com ela De um jeito que parece que ele não é tão roeiro assim Então você vê que ele tá sempre de Com casaco Com roletom Com blusão Com os huris Com jaqueta em cima dos huris Ele tá sempre de Calça jeans Calça tino Ele é um cara que usou muito As yellow boots Quando as yellow boots vieram pra moda Ele era tipo Cara, ele praticamente era o embaixador Da yellow boots É verdade Tá sempre com aquela botinha amarela E é um cara que tá tipo Na estica Você olha pra cara desse filho da puta Você fala assim Cara, ele tá usando uma roupa Que o mano que roubou meu celular da esquina Tá ali usando Tá ligado? Sim Até no cabelo e na barba Ele sempre mantém ali Cara, ele é um cara que não tem invenção Mas ele pega uma roupa normal E bota ela num jeito E se entende Que o cara entende o que é o corpo dele Entende qual que é o coste Porque ele não é magrelo Cara, eu acho que ele é uma puta inspiração do estilo Principalmente pra quem gosta de usar Uma roupa mais sossegada Que não quer usar tanto roupa social Mira aí no Drake Que é muito fácil de acertar 1 Chuta aí na sua cabeça agora Quem tá? Vai! Sim, você acertou o Beckham Nossa, esse cara errou Mas o cara falou Stallone Eita porra Se você acertou Se você acertou Comenta aí Se você errou Sim, eu acertei Sim, não errei E a gente precisa dizer que o Beckham tá aqui Não porque ele é conhecido por ser um dos jogadores mais bonitos da história Ah, é um cara super estilo É porque ele se veste como a gente Ele é gente como a gente Ele só é muito mais bonito que qualquer um de nós Ser humano Mas essa é o que eu acho demais dele Porque ele é um cara que ele é muito bonito Muito bem apresentável Tudo mais Ele é um cara que ele é meio camaleão do estilo aí Sim Porque o cara já teve cabelo raspado, moicano, topetinho, cabelão comprido, dread 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 Ele é um cara que você procura foto dele Você vê foto dele de camisa e berma, foto dele com calça tino e camisa Foto dele de camiseta e calça de esporte, você vê foto dele de terno, foto de camiseta com camiseta Ele basicamente já usou todas as roupas dos caras que a gente falou aqui É sim, sim, ele é todos os estilos pra um cara só E o Beckham é tipo, suave Você olha pro Beckham com uma roupa e fala assim Cara, dá pra usar isso daí Sim Sussa Eu acho que uma coisa que você pode pegar como exemplo do Beckham assim Na hora que você for escolher as roupas que você vai usar É meu, tenha um certo desprendimento assim na hora de testar né Ele testou tudo cara, absolutamente tudo Então vai atrás mesmo, sabe Você não precisa comprar Porque talvez você não tenha a grana que o Beckham teve pra comprar todas as roupas do mundo Mas vai num provador de alguma loja que tenha Tira uma foto É Posta no Instagram com a hashtag EstiloMHM que a gente pode comentar por aqui Sim Essa foi a nossa lista Diz aí quem você sentiu falta E deixa um like, se inscreve e é nóis, valeu Tchau Tchau Tchau